Do lado de fora, o torcedor já estava com a festa pronta, só esperando o convidado. E pra recebê-lo bem, tinha churrasco e, claro, samba no pé. O churrasco aqui é pros nossos amigos do Palmeiras, que é a união entre a torcida do Atlético do Palmeiras e a amizade bonita. Estou vazando pra eles, estamos aguardando eles, mas só aqui fora é que tem amizade. Dentro do campo lá é galão, 2x0 e acabou rumo à quarta de final. E a ideia era esta, ver o time lá no alto e bem na Copa do Brasil. Afinal, ali era o quê? Galão! Galo, 2x0, acabou. Caiu no outro, tá morto. A caminhada não ia ser fácil. Um vazio tomava conta do time alvinegro. Grande Diego Tardelli, né, que não é à toa, por ou menos, ele tá na seleção brasileira. Mas o atleticano acreditava. Palmeiras, toma cuidado, o seu fim será hoje. Porco é só na churrasqueira. Tardelli não joga hoje, mas a gente acredita no Luan. Luan vai deixar dois ir pra gente. É, o torcedor acreditou, confiou e viu o Galo fazer o que ele sempre faz aqui no Horto. Como é que é? Caiu no outro, tá morto! Caiu no outro, tá morto! Quem ajudou na festa foi o jovem Gêmeos. E quem completou foi Luan, que selando a vitória deixou a torcida pronta pra quê? Festejar com seu sofrimento, festejar Galo! Tem que ter alegria, né, pra jogar futebol. Então é importante, sempre fui alegre desse jeito. O importante é isso. Tardelli, você lembra da matéria que a gente exibiu aqui do Maluco Beleza? É. Você lá no pozinho com o Luan, depois desse pozinho faz gol em todo jogo. É, e agora... E o Gêmeos também, Gêmeos, né? É, daqui a pouquinho a gente vai ver os melhores momentos. Mas agora vamos aos flagrantes especiais que as nossas equipes lá no Horto registraram. Dada Maravilha, ó, André, beberrão ou é bebezão? É, beberrão, pela foto. Aí é mais ligada a um drink, né? É. Nossa. E aí, você acha que a torcida deve fazer isso, Dada? Menos, menos. Vamos fazer uma manifestação pacífica, né? Botou o cartão lá. Não, mas tá aí. Pacífica. Menos dólar, menos manifestação. Ô, Léo, mas lá na minha terra, lá em Piracema, vai pendir, quando fala que a vaca é pintada, pelo menos umas pintinhas ela tem. O povo não ia falar que o cara tá tomando uma se não fosse... É verdade. Révia, Dorival Júnior. Révia é de muleta, hein, chefe? É, o Dorival Júnior tá acompanhando o Palmeiras. Diz que o Palmeiras pode jogar muito mais do que tá jogando. Ah, mas tem que jogar. Primeira, a providência é qual? É no gol, né? É. Coitado, esse menino tem que mudar de nome, porque ele não pode ter um nome de Fábio no gol assim, não. Levi Kupo foi expulso da Dada. É. Ele passou a ver o jogo do lado de fora. E aí? A Leandrinha tá conversando demais, né? Acho que... No centésimo jogo dele, ele vai expulso. Como é o nome que você falou? É, 200 jogos do Atlético. É, é. Mas o nome que você falou aí? Do centésimo. Nossa senhora, o que que é isso? É, e foi assistir lá do camarote. Ele ficou tranquilo, né? Não precisava disso. É, mas não ficou na boca, não ficou, não. Tá lá ao lado do Malu. E hoje é dia de cascar e sair lá, né, Dada? É mesmo? Porque a informação é que não pode chegar o terceiro mês de atraso, né? A informação é que colocaria tudo em dia. O Atlético ainda sofre com o bloqueio do dinheiro do Bernardo, né, Dada? Ué, não chegou ainda não o dinheiro? Lá não. E ele tá interessadíssimo nisso. Ah, é? Por quê? É porque o Dadazinho trabalha lá, né? Ele já pegou a grande emprestada com ele, assim, pra ir. O Dada do salário... Só o salário dos jogadores, o salário dos funcionários não estão atrasados, não. Os funcionários estão em dia. Então o Dadazinho tá dando tombo dele, pegando dinheiro emprestado e... Eu tava sabendo de você. Eu...